Fala pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou falar sobre a primeira parte do meu livro que chama Levadas a Sério, 230 maneiras de incomodar a vizinhança, esse livro aqui, certo? E hoje eu vou falar sobre o primeiro capítulo que se chama Rock Grooves 1 ou então Rock Grooves 1, se você quiser falar em outro idioma. Então eu vou fazer uma passagem rápida aqui por todas as levadas que eu apresento nesse primeiro capítulo, legal? Lembrando que todas elas estão em 4x4. O que é um 4x4? 4x4 é um compasso, a grosso modo, é um compasso de 4 tempos, certo? E no Rock, geralmente Rock e Pop, 90% das músicas estão em 4x4. E o que tem em comum essas levadas que eu vou mostrar pra vocês hoje agora? A caixa vai estar sempre no 2 e no 4, que é geralmente onde a gente bate palma, né? Se você bate palma no 1 e no 3, você tá batendo palma errado. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, né? É onde a caixa fica, a gente chama isso de backbeat também em inglês, né? Nos Estados Unidos eles referem esse tempo da caixa como backbeat. Então essas 8 levadas, o que elas vão ter em comum? As 8 levadas vão ter a caixa pintando no 2 e no 4, que é onde a gente bate palma, que é onde você deveria estar batendo palma. Se você não bate no 2 e no 4, você tá batendo palma errado. Então vamos lá, vamos fazer essas 8 levadas na sequência, certo? A primeira, que eu já apresentei uma vez, chamei de money beat, né? Que nos Estados Unidos eles chamam ela de money beat, que é a levada do dinheiro, né? Que muita coisa já foi gravada simplesmente com essa levada que eu vou apresentar agora, com esse groove, que é o groove mais simples que tem, que é o bumbo no 1 e no 3 e a caixa no 2 e no 4, certo? Lembrando que a condução vai estar tocando duas notas por tempo, né? A gente fala que a condução tá em colcheia. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela vai estar no tempo e no contratempo. 1, 2, 3, 4, 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1. Ou seja, uma nota no tempo e outra no contratempo, né? Que em inglês eles chamam de up beat, né? Down beat, tempo, up beat, contratempo. 1, 2, 3, 4, 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2, certo? Então tá, a condução com a mão direita, feita no... Opa! Tempo e contratempo, né? Conduzindo em colcheia. Então vamos lá. Primeiro, money beat. Levado a número 1 do meu livro, do primeiro capítulo. 3, 4... Ou seja, bumbo no 1 e no 3, caixa no 2 e no 4. Bumbo nos tempos 1 e 3, caixa nos tempos 2 e 4. Que a gente chama de back beat, né? Onde a gente bate palma. Lembrando que a gente pode conduzir também, não precisa conduzir só no chimbal, né? O nome dessa peça aqui é chimbal. Não precisa conduzir só no chimbal. Pode conduzir também no prato de condução. Como é que fica? 3, 4... 3, 4... Pode conduzir no prato de ataque. Pode conduzir no outro prato de ataque. Esse prato aqui chama stag, ou stack, não sei. Acho que é stag. Que é tipo de um china, tá entre um china e um prato de ataque convencional, né? Um crash convencional. Tem esse som aqui, ó. É bem espalhafatoso. Você pode, né? Pode conduzir nele também. Como é que fica? Pera aí. Mais uma opção de condução. Tem várias, né? Você pode conduzir no surdo também. Você pode conduzir no aro da caixa. Pode conduzir na própria caixa. Certo? Então tá. Essa é a primeira batida, a primeira levada. Também conhecida como money beat, certo? Bumbo no 1, 3, caixa no 2 e 4. Vamos pra segunda, né? Diria que é a segunda mais usada também no mundo do rock e pop. Qual que vai ser a diferença? Vai ter um bumbo a mais aí no terceiro tempo. Então vai ficar 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Tum, tá. Tum, tum, tá. Tum, tá. Tum, tum, tá. Onde é que tá esse bumbo, tecnicamente falando? Tá no E do 3, né? No contratempo do 3. Do tempo 3, né? É assim que a gente diria. Explicaria isso de maneira um pouco mais técnica. 1, 2, 3 e 4 e... 1, 2, 3 e 4 e... Tum, tá. Tum, tum, tá. Tum, tá. Tum, tum, tá. Enquanto a caixa continua no 2 e no 4. No backbeat. Onde a gente bate palma. Onde a gente deveria bater palma. Tá bom? Vamos lá. Levada número 2. 1, 2, 3, 4 e... Certo? Levada número 3. Vamos colocar o bumbo agora logo depois da caixa. Vai ficar assim. Tum, tá. Tum, tum, tá. Tum, tá. Tum, tum, tá. Tum, 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 tum. Tcnicamente falando, onde é que tá esse bumbo que eu coloquei agora? Tá no E do 2, né? 1, 2 e 3, 4. 1, 2 e 3, 4. E a caixa sempre no 2 e no 4. Legal? Levada número 4, vai ter mais um bumbo agora no contratempo do 1, né? Entre o 1 e o 2. A gente também chama de E, tá no E do 1. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4. Tum, tum, tá, tum, tum. Tá, tum, tum, tá, tum, tum. Então vai ter um bumbo no tempo 1, no contratempo do 1, no contratempo do 2, e no 3, né? Resumidamente falando, é isso. Como é que fica na prática? Na prática é isso aqui. 3, 4, E, 2, E, 1. Legal! Próxima levada, vamos acrescentar mais um bumbo no final. Vai ficar assim. Tum, tum, tá, tum, 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 tá. Tum-tum-tá, tum-tum-tum-tá 1, E, 2, E, 3, E, 4 1, E, 2, E, 3, E, 4 Legal, levada a 6 Ela vai ser um pouquinho mais malandra Mais gruvada, mais swingada Mais funkeada A gente vai tocar mais nos contratempos E deixar a cabeça do tempo livre Como é que seria na prática? Lema das 6 é isso aqui Tum-tá-tum-tum-tá Tum-tá-tum-tum-tá Ou seja, o primeiro bumbo cai na cabeça do tempo 1 Tum-tá-tum-tum-tá E os outros bumbos vão entrar no contratempo Tum-tá-tum-tum-tá Tum-tá-tum-tum-tá 1, 2, E, 3, E, 4 1, E, 2, E, 3, E, 4 Na prática é isso aqui 3, 4 O bumbo vai estar na cabeça do tempo 1 No E do 2 e no E do 3 1, 2, E, 3, E, 4 1, 2, E, 3, E, 4 Tum-tá-tum-tá 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 Legal, levada número 7 Tem um bumbo a mais no começo Então vai ser Vamos colocar o bumbo no contratempo do 1 No E do 1 Como é que vai ficar Tum-tum-tá-tum-tum-tá Tum-tá-tum-tá-tum-tá Tum-tá-tum-tá A última levada, a levada número 8 Bumbo na cabeça do tempo 1 Depois no E do 2 No E do 3 E no E do 4 Nos contratempos Dos tempos 2, 3 e 4 Como é que é isso na prática? Vamos solfejar primeiro Tum-tá-tum-tum-tá-tum-tum-tá-tum-tá-tum-tá Legal Então essa foi a aula Do primeiro capítulo do meu livro Levadas a sério 230 maneiras de incomodar a vizinhança Que é esse livro aqui Legal Vamos ver se dá pra ler aí Esse foi o primeiro capítulo Chamado de Rock Groves 1 As partituras que eu acabei de cantar pra vocês Tá legal? Valeu, obrigado Meu nome é Fernando Renzi Se você quiser me encontrar no Instagram Arroba Fernando Renzi Legal? Tchau, valeu Renzi com S R-E-N-S-I Tchau, tchau